Bom meninas, então bora lá começar essa aplicação desse shampoo que a lisa da nativa, então bora lá, para começar você vai precisar de uma cubuquinha, uma vasilinha para você estar despejando todo o produto, você também vai estar precisando de luvas, use luvas nas duas mãos, eu usei em uma só, mas eu indico você usar nas duas mãos, depois é só despejar a quantidade necessária para a sua quantidade de cabelo no potinho e começar a aplicação, tá bom gente? Sem nenhum segredo. É verdade, já coloquei meu produto aqui, tá? Meu cabelo eu lavei duas vezes com shampoo da Scala, eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem qual que é ele, tá? Eu comprei e mostrei para vocês lá no InstaStory, se você não me acompanha no InstaStory, me acompanha lá que eu mostro. Olha gente como meu cabelo está atualmente, você está vendo ele tá bem embaraçado, porque ele tá com shampoo e ele tá assim, olha como ele tá enrolado, olha o tamanho da minha raiz gente, olha isso. Então, vamos ver se esse shampoo alisa mesmo, bora lá começar a aplicar no cabelo já. Bom gente, o que que eu vim falar para vocês? Eu acabei de aplicar e agora eu vou fazer uma pausa de 30 minutos, por quê? O shampoo ele funciona como? Ele realmente é igual um shampoo, o shampoo o que que você faz? Você não pega, lava o cabelo, molha, passa o shampoo, esfrega tal, pentea com pente, o que você quiser fazer e depois de um tempo você enxágua? Então, ele faz a mesma proposta. Eu lavei primeiro com um shampoozinho, que eu vou mostrar para vocês aqui numa fotinho, que é esse shampoozinho de óleo de argã da Scala, que eu tô adorando. Eu lavei duas vezes, porque meu cabelo tava muito sujo, mas se o seu cabelo não tiver sujo, não tiver com resíduo de living, de nada, você pode aplicar esse shampoo direto no cabelo, tá? Mas daí eu lavei duas vezes e aí eu vim e apliquei o shampoo. Como vocês viram no começo, minha raiz tava desse tamanho, tava gritando e olha como que ela já tá, ó, olha como tá baixinho, não sei se tá dando pra vocês verem, porque eu tô sem nada atrás pra mostrar, mas olha isso, gente, ó. Aí você pode falar, Camila, mas faz espuma, faz pouca espuma, gente, porque o que acontece? A função dessa progressiva shampoo que alisa é isso mesmo, é ter a proposta de um shampoo, de o quê? Passou, lavou, esfregou, deixa o tempo de agir, tá pronto, depois é só você secar com o secador e pranchar e você pode sair pra qualquer lugar que você tá pronta. Você tem a opção também de depois que você secar e pranchar, você, tipo, ah, eu quero já ver o resultado mesmo. Aí você pode pegar, fazer uma hidratação, lavar de novo e deixar seu cabelo. Só que, tipo assim, você tem que ter muita noção do tipo de cabelo que você tem, por quê? Ele é um shampoo, gente. Ele não tem formal, ele não tem nada que agrede o seu cabelo, ele tem apenas aminoácidos e propriedades naturais. Então, são coisas que não vão fazer mal pro seu cabelo, sabe? Assim, pelo contrário, vão hidratar, vão dar força pro seu cabelo ficar firme, bonito, brilhante, entendeu? Então, ele não vai fazer o seu cabelo fazer assim, ó, que nem o meu cabelo. Eu tenho noção disso, meu cabelo, ó, tá super cacheado e a minha raiz estava enorme porque eu estava há mais de dois meses sem passar nada no cabelo. Então, eu sei, gente, eu tenho noção disso, que ele não vai alisar o meu cabelo e vai deixar meu cabelo super chapado. Mas ele fez o quê? Ele tirou totalmente o volume, como vocês podem ver, ó, olha que eu ainda vou lavar, mas, ó, só de aplicar ele, na hora, gente, tá só com shampoo, tá duro. Na hora que eu começo a passar esse shampoo alisante, eu já passo, eu já sinto que meu cabelo tá muito macio e o volume fez assim, ó, ó, vocês podem ver, ó, ele tá grudadinho no meu cabelo. Ah, Camila, mas tem uns cachinhos aqui, tem uns cachinhos, gente, por quê? Porque ele realmente reduz o volume e alinha o cacho. Só que se o seu cacho tá muito fechado que nem o meu, ele não vai alisar de cara, entendeu? Ele vai demorar um pouco mais pra alisar, mas ele alisa, ele alisa, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Tem gente que acha que esses produtos não tem formal, gente, então ele não vai alisar assim, pá, ele vai sim reduzir o volume, dar força, hidratar, dar brilho e deixar muito, muito mais liso do que já era, entendeu? É isso, tá bom? Então é isso. Vou esperar os 30 minutos de pausa, enquanto isso eu vou depilar o meu buço, que já tá bem grande, né? Com a minha cera depilatória aqui da LUM. Vou fazer a minha depilação e venho aqui com o cabelo lavado pra vocês verem sem o produto, vou secar com o secador, vou pranchar e venho mostrar o resultado pra vocês. Agora, bora lá tirar o bigode. Se você não viu, eu já fiz resenha dessa cera da LUM, tá? De camomila, que é maravilhosa, vou deixar o card aqui pra vocês verem e vamos lá depilar esse bigode grosso. LUM, tá? Tchau. Amém. Amém. Então, meninas, esse é o resultado final do cabelo, gente. O que é esse shampoo que alisa, sério. No começo eu fiquei meio assim, eu falei, gente, mas será que vai abaixar mesmo a raiz do meu cabelo? Vai funcionar, porque meu cabelo, como vocês viram, tava com a raiz muito cacheada, mas não era um pouquinho, era muito, muito mesmo. E olha isso, gente, olha isso, olha o brilho, olha a raiz, olha. Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas meu cabelo tá de chapinha, gente, mas minha raiz, vocês viram, tava muito alta, nem com a chapinha mais, ele tava ficando assim. E olha que minha chapinha já tá pra lá de Bagdá, que eu tenho ela desde 2000, acho que 10, então eu preciso comprar uma urgente, então ela já nem tá esquentando, mas como antes ela não pega tão bem o fio. E, gente, ficou incrível, olha isso. Já tô arrumadinha aqui, que eu vou dar um passeio com o meu amor mais tarde, ó. Joguei meu cabelo todo pra frente, tá, gente, pra vocês verem, ó. Super soltinho, ó, o caimento dele, ó, incrível. Então, tá super aprovado, gente. Adorei. Emily's, ó, Lung Cosmético, mais uma vez, arrasando nos produtos aí, inovando, ficou maravilhoso meu cabelo e eu amei. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vai lá no site da Lung e garanta já o seu shampoo nativa, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Lembrando das coisinhas que eu falei, se o seu caixa, assim, como o meu, tava muito fechado, lembra que ele não vai alisar de cara, mas ele vai sim tirar totalmente o volume. Porque, gente, olha isso, gente, meu cabelo tá sem volume, ó, sem nada de volume, tá sem volume. Ele vai tirar todo o volume, vai sim dar uma hidratada mara, o cheiro é uma delícia, ó, o seu cabelo vai ficar assim, ó. Eu amei, super aprovo e essa é a diquinha pra vocês de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like pra mim, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo, tá bom? E me fala nos comentários o que vocês gostam de ver aqui, se vocês estão gostando desses vídeos. E é isso, gente, tá bom? Então é isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais pra vocês saberem tudo que eu tô aprontando por aí, tá bom? Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Se você testar, me fala aí o que você achou também. Tchau.